Rio de Janeiro, serão milhares de corredores pela Orla da Cidade Maravilhosa. O cenário é deslumbrante, mas será que os atletas conseguem prestar atenção na vista ou mesmo pensar em alguma coisa durante a prova? Durante uma corrida, muitos atletas vivem um desafio mental. Como vencer os pensamentos negativos? A vontade de parar. O campeão olímpico de vôlei, Tand, sofre na parte final da corrida. No momento mais desgastante, tem uma bruxa com um caldeirão gigantesco me esperando ali no aterro do Flamengo. A bruxa fica só assim pra mim, ó. Vem, Tand, vem que você vai ver que maravilha esse aterro que espera. Imagina só ser um entre 19 mil num percurso de 21 quilômetros. O corpo corre e a mente viaja, mas alguns atletas têm armas secretas pra controlar os pensamentos. Sabe aquela roupa que nunca entra? Que é o danado de um vestido que eu comprei e eu falei, eu tenho que caber nesse vestido. E o prêmio na linha de chegada? Olha, eu penso que eu tô cansada, tô com sede, a cerveja tá ficando gelada, eu não vou chegar. É você fazer um diálogo interno com você mesmo, estimular esses pensamentos positivos. Mas tem gente que não pensa em nada. Eu largo lá o cérebro, lá na largada, e chego procurando lá na chegada. Se ele estiver lá, tudo bem. Se desse pra ler o pensamento de cada um que corre na meia-maratona, ah, seria enlouquecedor.